Fala galera, voltamos! Eu sou o Alexandre Camel, trazendo mais um vídeo no canal pra vocês, esse vídeo é um vídeo pequeno, curtinho, minúsculo. Pessoal, é o seguinte, a gente vai entrar na Play Store aqui, ó, pra eu poder destacar esse jogo aqui, ó, Só Ser Manage em 2023. Mano, é um jogo de futebol que tá prestes a ser lançado na Play Store aí, como vocês podem ver, eu já estou na versão aqui de pré-instalação automática. Vamos tá conferindo um pouco das fotos do jogo aqui, ó, dá pra você assistir os replays em 3D, etc. Tem todos os campeonatos liberados da Europa, pelo que eu tava pesquisando, o jogo é licenciado, então escudos dos times, jogadores, etc. Vão estar todos disponíveis aí, como vocês podem ver, Bayern, Dortmund, Leopolding, etc. Você vai ter as opções de comprar, vender jogador, mudar player, mudar posições, mudar formações e fazer substituições. Você vai poder disputar todos os campeonatos do mundo, tá certo? E lógico, assim como é só ser Champions, você vai ser um treinador, como vocês podem ver na foto aí, tá certo? Um dos melhores clubes vai te mandar a proposta, ou melhor, ou quem saiba, o clube mais ou menos que estiver na sua categoria. Tem a opção também de você criar o seu próprio clube, mano, é isso aí. Você pode criar o seu logo, a sua camiseta e a sua camiseta fora de casa, né? Que você joga com a camiseta em casa e fora de casa você joga com outra camiseta, tá certo, pessoal? Vai ter como você colocar o nome do seu clube, nome do seu time, tal, tal, tudo certinho. Aqui dá pra você poder criar a sua equipe dos sonhos, né? A sua escalação, comprar jogadores, etc. Formar um grande time, como nós formamos atualmente no World Soccer Champions. Vai ter as opções de você assinar, comprar jogadores de verdade, né? Porque o jogo é licenciado pela FIFA, é um jogo liberado, então vai ter o Alas, Salah, como vocês podem ver aí, ó, Júnior. Então, é Baralha, De Jong, Kanté, Hakimi do Paris, Rudiger, Jean Black, Colibali, Robertson, tá certo? Mano, o jogo aparentemente vai ser top demais. Melhora o seu clube dentro e fora do campo. Vai dar pra você mexer nas opções de estádio, nas opções de treinamento do seu time, nas opções de treinamento da base, no clube, entendeu? Vai ter opções de você mexer no negócio de coisa do médico, né, mano? Onde os jogadores ficam. Eu não vou lembrar o nome aqui agora, que eu esqueci o nome pra eu poder falar pra vocês. Mas dá pra você construir seu estádio também. Dá pra fazer muita coisa, pessoal. Muita coisa da hora. Dá pra você comprar estádio, mano, que vai... Que vai estar presente no jogo ao longo do campeonato, tá certo? É um jogo muito bom. É um jogo da empresa Invisible Studios, né? É um jogo muito bom, pessoal. E lembrando, pra quem não conhece esse jogo, tem a versão 2022 dele. Eu não joguei, mas pelo que eu estava pesquisando, é um jogo muito bom. Também é licenciado, tá certo? Todas as equipes, todos os jogadores. E é isso aí. Não vai mudar muita coisa do jogo novo, não, pessoal. O jogo novo é mais pra parte de atualizações, tá certo? O jogo 2023 vai vir muito, muito mais coisas melhores do que o 2022. Mas, por enquanto, é isso aí, pessoal. Fiquem no aguardo, que a gente vai estar trazendo vídeo desse jogo aqui também. Muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Se inscrevam no canal, comentem, deixem o like. Valeu, forte abraço a todos. Fui! Fui!